Olá, este é mais um episódio da nossa série A Ciência Responde, e eu sou Maria Elisa Piemonte, coordenadora da Rede Amparo, professora da Faculdade de Medicina TAUSP, e hoje vou comentar com vocês um artigo recém-publicado, foi publicado agora em julho de 2021, por um grupo de pesquisadores de Mumbai, na Índia, e o assunto desse artigo está relacionado ao tema escolhido como assunto do mês na nossa campanha Pessoa com Parkinson que escolhe, que é o congelamento dos passos, o freezing, aquela sensação súbita dos pés colarem no chão, impedindo que a pessoa com Parkinson inicie ou continue a caminhada. Bom, a pergunta da pesquisa era se a capacidade de alternar a atenção entre dois focos, entre duas informações diferentes, estaria ou não relacionada ao surgimento desses episódios de congelamento. Para isso, os pesquisadores, para responder essa pergunta, os pesquisadores recrutaram 45 participantes, 15 pessoas sem doença de Parkinson, sem nenhuma outra doença neurológica, 15 pessoas com doença de Parkinson, mas que não relatavam o freezing, e 15 pessoas com doença de Parkinson, que relatavam esses episódios de congelamento de passos de freezing. Bom, a tarefa que eles usaram para avaliar essa capacidade de alternar a atenção foi muito simples. Eles colocaram as pessoas na frente de um computador, nesse computador aparecia uma seta, só que as pessoas tinham que prestar atenção em duas informações. Uma, para que lado que a seta apontava? A seta podia apontar para a direita ou para a esquerda? Ou em que lado da tela a seta aparecia? Se a seta aparecia do lado direito ou se a seta aparecia do lado esquerdo da tela? E conforme a pergunta que aparecia na tela, eles tinham que alternar essa atenção para o lado que a seta indicava ou para o lado que a seta aparecia dentro da tela do computador. Então, era uma tarefa para avaliar essa capacidade de alternar a informação, de alternar a atenção entre essas duas informações. O lado que a seta aponta ou a parte da tela, o lado da tela que essa seta aparece. Pois bem, os resultados, o freezing foi avaliado por uma escala que avalia, então, não só a intensidade como a frequência desses episódios de congelamento, em que condições que esses episódios acontecem. E a doença de Parkinson foi avaliada por aquela escala que a gente já comentou, que é a escala unificada para avaliação da doença de Parkinson. Bom, os resultados mostraram que as pessoas saudáveis tinham um desempenho mais rápido e mais preciso do que as pessoas que tinham Parkinson, mas que não tinham alteração do freezing. Entre essas pessoas saudáveis e essas pessoas com Parkinson sem freezing, a alteração que era significativa era apenas no tempo. As pessoas com Parkinson eram apenas mais lentas para realizarem a tarefa, mas tinham um desempenho similar. Mas, se nós comparássemos as pessoas com Parkinson que não que não tem freezing e as pessoas com Parkinson que tinham, então, os episódios de freezing, essas pessoas com freezing tinham um desempenho pior, tanto em termos de acurácia, ou seja, elas erravam mais, como também eram mais lentas, ou seja, elas tinham um pior desempenho global nessa tarefa. Mostrando que, sim, eles tinham, de fato, uma deficiência nessa capacidade de alternar a atenção entre tuas informações, entre tuas, a mesma tarefa, mas entre tuas informações diferentes. Bom, e como que isso se relaciona, então, com a disfunção por trás do congelamento dos passos? Então, os autores, o que que eles sugerem? Eles sugerem que o freezing, que aparece especificamente nessas situações, aonde você tem um ambiente mais complexo, um ambiente mais congestionado, ou seja, o ambiente tem mais obstáculos, o ambiente tem mais pessoas, o ambiente tem uma mudança no padrão, ele fica com menos espaço para que você passe, por exemplo, por uma porta, ou entre o espaço, entre o sofá e a mesinha, a gente sabe que nessas situações é mais frequente que o freezing aconteça, essas situações, elas demandam uma alternância de atenção, uma alternância de atenção entre o controle do seu equilíbrio, entre o controle dos seus passos, e o gerenciamento desse ambiente, o gerenciamento de como você vai ultrapassar esses obstáculos, como que você vai reorganizar o seu caminhar, por exemplo, para passar nesse ambiente mais estreito. Então, que para você gerenciar essas duas tarefas, você teria que ter uma capacidade preservada nessa alternância de atenção entre prestar atenção ou dedicar atenção para o controle dos seus passos, para o controle do seu equilíbrio e para o controle, então, desse ambiente mais complexo na sua volta. Então, essas duas disfunções estariam relacionadas dentro desse paradigma, dentro dessa hipótese, que a situação mais complexa envolvida no caminhar exige mais alternância de atenção e que, daí, nessas situações, como você tem um texite para alternar essa atenção, você ficaria, então, mais sujeito a esses episódios de congelamento. Quando eu digo você, é essa pessoa com Parkinson que experimenta que tem esses episódios de congelamento. Ok? Muito obrigada.